A CIDADE NO BRASIL 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 Muita gente aqui Deixa eu ver como é que tá aqui Se a gente consegue ver alguma coisa aqui fora Mas não se sabe ao certo onde foi que começou o incêndio Mas vocês viram aí que a fumaça tava muito intensa Eu vou encerrar aqui a live A live vai ficar salva no meu perfil Vocês vão poder enfim ver E utilidade pública Quem tinha agenda comigo não veio pra assembleia O incêndio aqui Espero que esteja todo mundo bem Espero que todo mundo consiga sair daqui Evacuar em segurança E eu peço a você também Compartilha essa live Pra que as pessoas saibam o que tá acontecendo Aqui na assembleia Pra que não venham pra cá E vamos rezar Pra que todo mundo consiga sair Em segurança aqui As pessoas saindo aqui da assembleia E não se sabe ao certo aí o que tá acontecendo Mas eu vou pegar mais informações aqui Do que tá ocorrendo Enfim Peço a Deus aí que Que proteja todo mundo E que todo mundo consiga sair aqui da assembleia Em segurança Qualquer atualização, notícia Eu repasso pra vocês Um abraço Fiquem com Deus Olá, população de Itanhaém Eu não estou aqui para disputar a prefeitura Mas sim para contar uma piada Ops, uma verdade Vocês já ouviram falar Da página de transparência de Itanhaém? Não? Pois então, se eu fosse você Eu já procurava acompanhar Sabe por quê? Porque lá Eles costumam mostrar toda a verdade Do que se passa nos gastos Da Câmara de Vereadores E de toda a gestão da cidade Por mais que pareça uma piada Não, não é uma piada É bem real Então vai lá E acompanha tudo